Olá, tudo bem? A reação destemperada de Deltan D'Aranhol em relação a uma decisão soberana, tomada livremente por ministros do Superior Tribunal de Justiça, deve ser rebatida. Os ministros deveriam processar Deltan D'Aranhol. Sua reação, no sentido de indicar, de sugerir que exista algum conluio entre ministros do STJ e o ex-presidente Lula, mostra que ele sempre foi indigno da posição que ocupava. Dizia que havia desrespeito pelas instituições. Fala sobre isso no livro que ele escreveu, em que existem muitas omissões e mentiras. Mas, na verdade, quem desrespeita a instituição é ele próprio. Deltan D'Aranhol precisa ser investigado e Deltan D'Aranhol precisa ser combatido, inclusive por membros do próprio Ministério Público, porque a instituição hoje está no holofote, ou sob holofote. Porque pessoas como ele mostram que a instituição, se não se corrigir, ela terá que ser modificada institucionalmente, por mudanças legais. Mas, antes, vamos ver, vamos ouvir a reação de Deltan D'Aranhol. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$ 75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime, porque existem provas contra ele, de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em duas instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune. E nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade? Uma acusação, aliás, pela qual eu fui condenado em três instâncias. E depois a acusação, a condenação só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas, corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram. E no mesmo dia, Deltan Dallagnol foi até a CNN. E, coerente com a sua postura autoritária, foi enquadrado pela apresentadora, Monalisa Perrone, que agiu muito bem quando colocou o ex-procurador no devido lugar. Veja esta cena que ocorreu na CNN. Não quer só impunidade, ele quer vingança, ele quer punir os investigadores, as pessoas que trabalharam contra a corrupção no nosso país. Quando o senhor fala, então, entregar para o cara, o cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, procurador, por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim, aí eu termino a pergunta. Com certeza, Monalisa, me desculpe, eu estou indignado. Deltan Dallagnol precisa, além de ser rebatido por esta postura agressiva, desrespeitosa com autoridades públicas, ele precisa ser investigado também por sua relação com uma potência estrangeira. A Lava Jato provocou a ruína na economia brasileira. diretamente, segundo o estudo do Diese, provocou o desinvestimento de mais de 172 bilhões de reais, o que representou a perda de 4 milhões e 400 mil empregos. Disse que recuperou algum recurso, ninguém sabe ao certo quanto. Essa é que é a verdade. Mas ainda que tenha recuperado 4 bilhões, como alguns dizem, o Brasil perdeu, a economia brasileira perdeu 172 bilhões por conta de uma ação que era política. E o resultado dela está aí, ele próprio, candidato a algum cargo das próximas eleições, e o aliado dele, ou, lá lá, como muitos dizem, comparsa, quer ser presidente da república. Precisam ser investigados. Atendendo a que interesse eles agiram? O Brasil está corrigindo a sua rota. A decisão do STJ indica a correção de rota. Há outras decisões sendo tomadas. Eles enganaram muita gente. Não enganaram todos, a mim nunca. Mas enganaram muita gente. Mas não é possível enganar a todos o tempo todo. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Um excelente dia para todos vocês. Até mais.